Fala meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Meu nome é Felipe, venho trazer aqui pra vocês o unboxing do X-Plus In, essa box aí que deu o que falar no ano de 2021 e agora, daqui pra frente, ela tem deixado sua marca mesmo no mercado por ser uma das melhores custo-benefício. Quer saber mais sobre ela? Daqui a pouco, depois da minha tela. Bom, se você tem interesse em comprar uma X-Plus In, pode acessar o site da JoySpace, uma loja parceira, o link tá na descrição desse vídeo e vão deixar também no comentário fixado, é só você clicar e lá você vai comprar com total segurança e receber no conforto da sua casa. É muito fácil mesmo, tá gente? A X-Plus, pessoal, já tem a pronta entrega pra enviar imediato, é só você clicar em comprar. E se tiver alguma dúvida, pode chamar eles no Telegram, no Instagram, no WhatsApp, no e-mail, que vão responder você e tirar toda a sua dúvida antes da compra, beleza? Só pra deixar aqui algo antes, né, pra falar, a JoySpace tem um grupo oficial no Telegram, onde usuários se ajudam. Então é um grupo de mais de 200 pessoas lá, que usuários se ajudam. Não é um grupo específico de cada marca, não temos isso, tá? Se você tiver interesse, chama o pessoal no Telegram também, solicita o link do convite, que você vai entrar no grupo, vai ficar por dentro do assunto, vai conversar com pessoas do mesmo interesse sobre box, sobre receptores. Bom, gente, então a X-Plus surgiu aí em 2021, uma box sensacional, né? Dispensa comentários de verdade, mas é uma box, assim, custo-benefício excelente, por quê? É barata, é muito boa, tem qualidade, tem um suporte técnico sensacional pelo WhatsApp, pelo conteúdo que ela tem, que ela oferece, realmente tá muito barato, tá? A gente vai mostrar pra vocês ao longo desse vídeo tudo que ela tem. Além disso, também quero falar sobre a marca X-Plus. A marca X-Plus, hoje, atualmente, até esse momento desse vídeo, da gravação desse vídeo, possui três modelos, né? Que é o Box X-Plus, o primeiro deles, tem também o X-Plus Stick e o X-Plus Sat. São três aparelhos aí que a marca oferece no momento, pra você que queira comprar. Existem pessoas com diferentes gostos aí, né? Diferentes preferências, então eles estão atendendo nesses três modelos aí. Se você tiver alguma dúvida, pode chamar pra pessoa da Joy Space que vai tirar a sua dúvida, tá bom? Bom, X-Plus. Quero mostrar pra vocês a X-Plus. Usem caixinha totalmente rígida mesmo, no momento do transporte aí, dificilmente, muito dificilmente mesmo, vai variar o produto que tá aqui dentro, tá? Tanto a caixinha, quanto os acessórios. Então, uma caixinha bem resistente, que vai suportar aí qualquer pancada no envio, tá bom? Sem falar que a Joy Space me manda bem do olhadinho pra você, tá? Pra ser uma das melhores aí custo-benefício, tem que ter um processador bacana, que aguente e extraia o melhor dessa bota e proporcione pra você. Então, estamos falando de um processador Hotchip Dual Core, que vai te proporcionar a melhor qualidade de áudio e imagem possível. Questão de memória, são 8 GB de armazenamento interno DDR4 Plus e 1 GB de memória RAM, tá bom? É pouca coisa? É pouca coisa. Mas, pra você que tá procurando comprar sem ficar, querer baixar outros aplicativos, tá? É excelente, tá bom, gente? Não precisa ficar baixando outros aplicativos na Box, porque já tem tudo, tá? Ok, quer colocar um YouTube? Sem problemas. O Netflix quer instalar? Pode instalar. Agora, o que eu digo é que tem gente que quer colocar Facebook, Instagram, jogos, né? Porque ela é um Android, então você consegue baixar tudo isso, só que aí se você coloca muito aplicativo, começa a travar, e nem é por causa da internet, daí vai aí a questão da memória, você fica enchendo, é como se fosse um celular ou um computador, fica enchendo a memória ali que vai dar uma hora que não vai aguentar, tá bom? Então, cuidado. Na minha opinião, não instalaria nada além do que já vem nela, tá joia? E pra funcionar, tem que ter internet. Recomendo de velocidade de 15 a 25 MB, através do cabo de rede, tá bom? Se você não tem essa opção do cabo de rede, você pode usar através do Wi-Fi, e ela tem dual band, você consegue, então, se você tiver essa opção na sua casa, né? No seu roteador, no modem, você consegue captar a frequência 2.4, e também a 5 GHz, a famosa 5G do Wi-Fi. Quero mostrar pra vocês aqui o que acompanha dentro da caixinha, tá? É um sisteminha a vácuo, legal, beleza, a gente tira aqui. A box, eu vou mostrar por último, quero mostrar pra vocês em detalhes. Aí temos aqui um compartimento, tá? E aí sim, aqui dentro, os acessórios. Que acessórios são esses? Bom, você não precisa correr atrás de comprar cabo HDMI, porque já acompanha um cabo HDMI, é uma qualidade bacana também, tá bom? Tem a fonte de energia. Essa fonte, eu recomendo que você use sempre a original que chega na caixa, pra evitar que você queime o aparelho, porque isso aí é mau uso, né, gente? Mesmo que você tenha uma outra fonte na sua casa, com a mesma pinagem, que sirva na box, eu recomendo que use a original pra evitar essa dor de cabeça, tá? Acompanha também, gente, um controle, controle remoto aqui, bem simples, bem básico mesmo, tá? Poderia ser melhor, talvez sim, mas acredito que por conta de custo, né, pra deixar o aparelho um pouco mais barato, resolver trazer pra você esse controle básico mesmo, tá bom? E também, lógico, tem também um manualzinho aqui dentro, mas ele ensina a... Na verdade, nada, ele só tem aqui o número de telefone técnico, do suporte técnico, né? Mas não ensina nem a conectar a internet, nada disso, tá? É um manual bem basicão mesmo, é praticamente um folder de marketing, tá bom? E, por último, a box X Plus. Olha só que coisa bonita, né? Lembra muito a BTV B9, né? Um aparelhinho muito bom, a carcaça é praticamente a mesma aqui, tem a logo da X Plus aqui em cima, uma película também, né? Uma das laterais não tem nada. Na outra temos duas USB 2.0, um leitor pra cartões microSD. Aqui na parte da frente tem um LED indicador, se tá ligado ou não, no Power, na internet, no infravermelho, né? Na parte de baixo temos quatro pés de borracha, tá bom? E atrás aqui, uma entrada RJ45, um cabo de rede, uma entrada AV, cabo óptico, cabo HDMI e a entrada da fonte de energia. Então, um aparelhinho muito bonitinho, que vai ficar bonito na sua estante ou no seu comércio, tá? Tenho certeza disso, que vai ficar muito lindo. Quero falar pra vocês também que tem muita coisa aqui pra mostrar na televisão. Só não vou poder mostrar nesse vídeo. E pra você conferir a segunda parte desse vídeo, você vai precisar entrar em contato com o pessoal da Joy Space. Recomendo através do Telegram, Instagram, tem e-mail, tem um WhatsApp, mas o mais rápido ali é Telegram e e-mail. Você manda lá, fala assim, olha, que era a segunda parte do vídeo da AX Plus. Lá eu vou falar coisas que eu não posso dizer aqui nesse vídeo, mas solicita lá que você vai entender tudo que tem nela na televisão, questões, né? E aí, você vai ver, decidir se você vai querer comprar ou não, tá bom? Tem interesse de comprar? Chama o pessoal da Joy Space, tá bom? Não se esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o like, porque é muito importante. Um forte abraço e fui!